Aí você explica tudo e você fala, mas por cautela? Inclusive, o propósito da conquista de incidência é manter. É manter, porque os contrastes que estão em curso, não é isso? Não poder importar os contrastes. O que foi que o TST fez com a base de cálculo do eletricitário? Eles mantiveram a base velha mesmo com tanta lei. Então, assim, aí você fala, olha, cientificamente não é isso. Mas faz-se isso. Será que não é um exagero do ativismo judicial? Eu não sei se você ia dizer, por cautela, continue pagando até uma... Não, não, não. Por cautela, o que eu faço? O ideal é fazer uma negociação coletiva. É o que eu falo. Por cautela é essa. Porque se continuar pagando, já vira direito contrato a partir de segurado. Mas ele não tira a liberalidade, podia tirar, mas continua pagando. Cautela é essa. Chama o sindicato e negocie. Porque aí você está no melhor dos dois mundos. Você não está riscando nenhum lado nem de um outro. Aí o advogado falou, pois é, excelência. Se eu falar para ele, pode tomar essa decisão? É uma economia por mês de quase um milhão de reais. Aí ele ficou imaginando assim. Imagina só, durante cinco anos, um milhão por mês, 60 milhões de reais fora juros, não sei o que lá, porque eu estou riscando a empresa ver de passivo trabalhista. porque simplesmente eu não sei se o juiz vai aplicar a lei. Entendeu? É muito impactante. É muito impactante. O negócio é sério. Não é aquela coisa de, ah, vou tirar daqui porque a empresa exporta o trabalhador. É muito sério esse debate. E é um debate que passa por várias outras questões. Desenvolvimento econômico. Sério, certo, certo. Porque, infelizmente, tipo, eu, assim, eu, sei lá, os valores do capitalismo hoje em dia estão preponderantes na nossa sociedade. Não estou dizendo que eu sou de direita, não. Mas é o que a gente está vivendo. É o que a gente está vivendo. Então, a gente tem que saber trabalhar o que está acontecendo. Não adianta a gente tentar ser, né, fazer uma timela com a gente trabalha. A gente tem que ser muito realista, muito, muito técnico. Eu acho que o nosso papel é isso, ser realista e técnico. Mas, enfim, vamos lá. Então, eu vou poder analisar o conteúdo, vou. Mas apenas no sentido de verificar se o conteúdo do que está sendo negociado está permitido pelo legislador, artigo 611a, ou não está permitido pelo legislador, artigo 611b. Eu não posso, é nem me excluir na escolha feita do que é melhor norma que os próprios atores sociais escolheram. Está lá, eu posso negociar intervalo? Posso. Então, ele fez uma escolha lá, através do seu sindicato, fazendo intervalo de, sei lá, parcelado em três parcelas, dois parcelas, sei lá, qualquer coisa assim. Aí, eu, juiz, vou falar, não, essa escolha não foi boa. Essa escolha não pode ser feita. Sendo que a legislação autoriza que ele faça essa escolha. Então, o que a gente não pode fazer de intervenção é a gente simplesmente achar que as nossas escolhas são melhores que as escolhas do próprio ator social, dentro dos limites legais. Então, vamos analisar conteúdo, sim, no sentido de ver se ele estava autorizado a fazer aquela escolha. Se ele está autorizado a fazer aquela escolha, a escolha é feita, tem que ser respeitada. E analisar se uma efetiva tratação ou o que o ato não era a negociação dele? Na esfera da negociação coletiva? Se aquele instrumento tem, efetivamente, concessões de símbolos, ou se ele é o mero instrumento de renúncia? Então, se a gente vai continuar trazendo como limitação a negociação, a necessidade da efetiva transação, o tomar lá da capa. Conceda uma coisa, ganha outra. O que diz o nosso texto legal? Há necessidade de ter concessões recíprocas para qualquer coisa que estamos negociando? Na reforma, fala sobre isso. Não. Ela só traz uma exceção, que é a redução de jornada e redução do salário e tem que vir com garantia de emprego. Sabe por quê, gente? Porque, no fundo, a gente tem que reinterpretar o que é mais favorável. O que é mais favorável? Alguém já parou pensando, isso é filosofo. O que é mais favorável? Você tem lá uma empresa, a empresa está quebrando, a convenção coletiva deu um reajuste de 10%. Aí, fazer um acordo coletivo, ela dá um reajuste de 3%. O que é mais favorável? Dar os 10% que é para a empresa? Ou dar os 3% que é possível? O que eu ganhei em troca disso? Nada. O que eu ganhei em troca? O que foi a marcação da empresa? E o meu emprego? Então, o que é mais favorável? Cabe a gente decidir o que é mais favorável? Eu acho que não. Acho que o panorama hoje, pela legislação, de intervenção mínima, é nós não mais nos excluirmos dentro do conceito do que é mais favorável para cada categoria, desde que a categoria tenha observado os trâmites legais, os elementos essenciais, o conteúdo previsto no artigo 11A. Por que, gente? Porque o mínimo existencial está garantido no 611B. O 611B, a gente pode dizer, finalmente o legislador estampou qual é o mínimo que todo mundo deve ter para poder, com autonomia, negociar sobre os seus outros direitos. O mínimo está lá. É aquilo que eu falei, é repensarmos o que é a proteção. O mínimo garantido, para além daquilo, você pode fazer esses discursos. Eu acho que é nessa ideia. Não parece que as críticas participam com o discurso de que há uma porta aberta para a alta e o que o sindicato vai se vender. Sim. Só que, se essa importância for comprovada, isso é claro que pode se fazer um negócio porque é todo vício. Agora, o que não dá, eu digo, resumir que a gente sabe fazer as melhores escolhas do que aqueles que estão lá. Isso. Não elas não trabalham lá. Isso. Então, isso que é muito, sempre me pareceu muito muito... Invasivo. Invasivo. Por isso é intervenção mínimo. Agora, vamos usar essa crítica pensando em poder legislativo e poder judiciário? Por que as nossas escolhas como judiciário são melhores para a escolha do legislativo? A crítica vale para a nossa vida. Faz isso aí. O legislador fez uma escolha. A gente tem... Vamos puxar o princípio disso, o valor social daquilo? Por favor, tem coisas que são escolhas do legislador. A gente pode lamentar, mas se for constitucional, tem que aplicar. Ah, você está sendo injusto. E aí é uma discussão que não é. Aí acabou a discussão. O que é justiça? O que é justo? O que não é justo? Justamente para isso existem os poderes constituídos. Que é o poder legislativo que vai trazer essa média do que é justo para a sociedade. O poder judiciário trabalha nas falhas. Trabalha nos excessos, nos abusos, nos erros, nos vícios. Essa é a ideia do poder judiciário. Não é ditar para o legislativo como ele deve fazer o trabalho dele. A verdade é a nossa, gente. A questão é muito mais profunda, que é uma questão realmente de república, de equilíbrio dos poderes, de democracia. E aí a gente fica com a democracia deturpada quando um dos poderes se maximiza, como vem acontecendo com o poder judiciário. Por que a gente está agora nesse ataque constante? É uma tentativa de reivindicar forças, claramente. Nós somos piões nessa discussão. A discussão é macro, é lá, STF, a Uncrania, se disseram, é a Federal, questão da corrupção. Nós somos os piões, nós somos os operários que ficam ali balançando no meio dessa discussão. A verdade é a diferença. Tanto que essa questão da paralisação é um grande dilema. O juiz de trabalho vai paralisar para incomodar quem? População só. O nosso problema hoje está na população ou está, sei lá, de repente, no próprio poder judiciário. O próprio supermero, que eu não mando um projeto de lei que nós queremos discutir, etc, etc, etc. A discussão é longa. Se o supermero fizesse o papel dele enquanto guardião da justiça, do próprio poder judiciário, a gente não estaria nesse problema todo. O nosso problema hoje é interno. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Então, exame das convenções coletivas e acortes coletivas, princípio da intervenção. Então, isso aqui ataca pelos dois lados. Na autonomia da vontade coletiva e no ativismo judicial, sim, também. É uma restrição a esse conceito de justo do juiz. O que o juiz acha bem, melhor para as pessoas. Por exemplo, eu tenho um enorme problema que eu sempre tive com a questão da reintegração e conversão e indenização equivalente. Porque qual é a nossa cultura? 4, 9, 6 da série T. Se o juiz entender desaconselhável a reintegração, ele converte em ofício. Se a parte pedir para converter em ofício, quiser só indenização e abuso do direito. Então, eu, juiz, faço a escolha para ele, mas ele não pode escolher. Ele tem que pedir só a reintegração. Ele não pode escolher a indenização, senão ele está abusando. Mas eu, juiz, posso converter em ofício. Essa é a cultura que a gente diz. Vem lá e traz dos manuais do direito. O princípio da extra-petição no processo de trabalho. O juiz converter em ofício é a reintegração e a indenização que vai. Eu sempre achei estranho isso. Eu falei, como é que eu vou dispor da vida do sujeito? Como é que eu vou saber se para ele é melhor ser reintegrado ou receber uma indenização? Como é que eu vou fazer essa escolha por ele? Não sei. Ele tem que me dizer o que me referar para a vida dele. Às vezes, o cara quer realmente é a dignidade de estar trabalhando. Não é só o dinheiro. E eu já vi um caso desse. Comigo. Foi com hoje um desembargador. Talvez até por isso isso tenha marcado na minha carreira. Naquelas palestras de orientação 20 anos atrás. Ele falou isso. Ele lembrava de um caso que ele converteu a reintegração do Estado do Sinal em a indenização equivalente. O sujeito ganhou. Só que, três semanas depois, ele foi lá falar com o juiz. Ô, seu juiz, não dá para me fazer tudo não. O que eu queria era trabalhar. Eu já estou à vontade. Não tenho mais onde trabalhar. Não vou conseguir louver emprego. Eu sei que eu ganhei dinheiro, mas eu queria estar trabalhando. Aí, a gente está julgado. Fica aquela coisa que eu vou saber o que é melhor para você. Então, assim, é a nossa cultura. É uma cultura de que a gente faz as melhores escolhas. Não é uma cultura. Mas ele continua. Nessa ideia da intervenção mínima, olha só como a reforma foi inteligente nesse aspecto. Ela, obviamente, afasta o poder judiciário das escolhas feitas na área coletiva, óbvio, e os sindicatos. Ao mesmo tempo, a reforma trabalhista acaba com a contribuição sindical compulsória, que está gerando um monte de ação preliminares, mas acaba com a contribuição sindical compulsória, dá força ao sindicato no artigo 611-A, que é o negociado sobre o legislado, e cria a representação de empregados dentro da empresa sem sindicato. Não é isso que ela faz? Qual a leitura que você pode trazer disso? Vamos lá. Primeira leitura, uma leitura negativa. Claramente, foi um golpe para tirar o poder da justiça, enfraquecer os sindicatos, permitir negociações precarizantes sem que o poder judiciário possa atuar esvaziando o poder do sindicato dentro da empresa. Não posso fazer essa leitura? É a primeira leitura possível. O que pode acontecer na prática? Pode. Agora, vamos fazer a leitura positiva? O Brasil avança na concretização dos direitos fundamentais. O Brasil afasta o poder público garantindo a autonomia da vontade coletiva, trazendo o sistema sindical mais próximo do ambiente de liberdade sindical preconizada na OIP, dando força e valorizando cada sindicato com o negociado sobre o legislado e, além disso, dar mais proteção aos trabalhadores e emitindo a representação do leitura. Com as mesmas normas, eu posso ter duas narrativas. Não é? Qual prevalece? Qual que vai acontecer? o tempo de lá. Mas a segunda é muito ingênua. Quem falou? A segunda é ingênua. Aí eu vou te perguntar. Mas é o que você quer? É o que você gostaria de ter? É. A segunda é o que a gente gostaria de ter? É? É o que a gente gostaria de ter. A segunda é o que a gente gostaria de ter. Entendeu? É o problema tostinho, né? Vem demais, fica fresquinha, fresquinha vem demais, né? O que eu faço? Eu acabo com a proteção estatal para dar força para os atores sociais ou eu espero os atores sociais terem força para acabar com a proteção estatal? O que ele é imprimido? Eu sei que é assim. Eu estou há 20 e tantos anos nessa brincadeira e do jeito que estava, nada me louco. Tudo horrível, negociações péssimas, tirando um ou outro sindicato, né? Que realmente faz um papel bonito. Grande maioria, hoje você confia no sindicato de hoje? Hoje o trabalhador confia no seu próprio sindicato? Então, assim, tem alguma coisa errada, gente. Não dava ficar como estava. Foi a melhor escolha? Se me perguntasse qual seria a melhor escolha, eu daria minha sugestão. Acabar com a unicidade sindical. Isso seria um ótimo passo. Outra coisa. Talvez fazer um sistema de transição para o fim da contribuição sindical. Para não dar luz para o dia quebrar todo mundo e ir pagazinho. Ok. Agora, gente, se sentarmos nós todos aqui, teremos 30 opiniões de qual seria o melhor caminho. O que eu falo? Cada um vai dar uma opinião. Eles se juntam lá. Alguém tem que votar isso. O fato é. Foi o que passou no Congresso. Então, assim, essa escolha é inconstitucional. Inconstitucional não é. Olha a segunda leitura que a gente fez, gente. Ela está completamente de acordo com os valores constitucionais. A questão da lei complementar. É, aí, são questões técnicas que o leito tem que querer complementar para acabar com o imposto, sindical, etc. Eu tenho uma leitura mais radical, minoritária. Para mim, a CLP, quando falava de contribuição compulsória, para mim, ela não tinha sido recepcionada pela Constituição. O que a Constituição fala? Que lei pode impor tributo na área sindical? A Constituição fala isso. A Constituição fala assim, já podia ser compulsória em um ambiente de liberdade? Poderia? Alguém, alguma vez, questionou isso? A gente está fazendo isso há décadas. E estava certo ter uma contribuição compulsória à luz da Constituição que avança claramente na liberdade sindical, que diz que o sindicato não pode ter intervenção, não é assim? Salva o registro, etc. Tem que ter autonomia sindical. a Constituição para mim, para a minha opinião pessoal, o argumento é se eu tiver que dar uma liminar dessa, eu vou fazer essa interpretação. para mim, a CLT não tinha sido recepcionada. Nunca. Porque a Constituição, para mim, nunca permitiu contribuição compulsória. É isso. A gente não está questionando isso. Eu vejo como justificar uma contribuição compulsória. Eu acho que a lei complementar teria necessitada para a criação de um ponto de uma proteção contribuinte. para retirar. Eu também não. E outra coisa interessante é se por a ação civil pública a gente pode declarar em personalidade que afeta um tributo. Porque tem essa discussão também entre o Supremo. O Supremo, em regra, não aceita porque estaria no supranto do controle concentrado de personalidade. Só que é o contrário. O Supremo não quer que caia o tributo. Aqui a gente estaria mantendo o tributo. eu sei que é por norma coletiva e as pessoas estão pagando, aí tem que ver se vão pagar ou não. Então, assim, baixo viação, baixo viação. autorização. Já dá uma cicada entre nós, né? Eu também não pensarei que tem certo daquele elemento paralelista. À medida que o processo acaba com a contribuição sindical obrigatória, as vantagens, eventualmente, como o Estado e o sindicato também devem ser exigir apenas aos sindicalizados. Eu acho perfeita a ideia desde que isso implique a possibilidade dos não sindicalizados criarem outros sindicatos. Porque eu não posso dizer que ao não pagar eu não tenho acesso a exigir direitos e não posso ter como ter acesso a direito nenhum. Então, para que isso seja condicional, eu tenho que autorizar essas pessoas a criarem um novo sindicato. porque senão vira uma conduta anti-sindical. Você só vai ter direito se pagar. Então, eu estou sendo obrigado a me filiar. Então, esse argumento só é perfeito para mim se terá a unicidade sindical de pluralidade. Cada um tem o seu sindicato. Eu acho que seria até uma forma da gente derrubar a pluralidade sem talvez mexer no texto da Constituição. Mas acho difícil. É difícil. o final do mês que surge pela própria ideia, por exemplo, intervenção mínima para a negociação coletiva teria que ser para a greve também. Sim. O magistrado trabalha deve agora intervir o mínimo possível. Sim, sim, mas com certeza deve ter uma referência mínima possível. Eu já defendia há muito tempo, desde a República do Judiciário, que o desídio de greve para mim não é para a justiça o trabalho resolver o conflito, estabelecendo as regras. Para mim, o único caso desse trabalho poderia resolver o conflito estabelecendo regras é no caso que o Ministério Público pode ajuizar o município coletivo quando houver atividade essencial com possibilidade de lesão interesse público. Fora isso, meu amigo, o problema é com você. Agora, claro, se uma greve em atividade não é essencial as pessoas começarem a se matar na rua, obviamente há interesse público para chamar o Estado intervir e acabar com essa greve, porque a questão já não é mais só trabalhista, a questão já é de proteção dos direitos humanos. Agora, regra geral para mim, negociou, não deu certo, arbitragem não quer, justiça também não quer, vai brilhar. Enquanto você está brigando, não faça nada. Eu acho que a gente tem o poder de ter, e é no primeiro grau, não no segundo grau para mim. A gente tem o poder de olhar os abusos, exercício do direito de greve, estar fazendo piquete, é possível ou não, entra a passão no primeiro grau, para mim, não é poder normativo. Mas essa questão de guia tanto, que são chivas dos interditos não é capaz de ser. Sim, mas aí, contraria, mas nada é absoluto. A intervenção mínima, para mim, ela garante esse nível de internação, de resguardar os outros direitos fundamentais dos outros integrantes da sociedade. Para mim, isso está dentro da intervenção mínima. É um caso extremo que eu vou analisar. O exercício está sendo regulado no direito ou não está sendo regulado no direito? Agora, decidir a greve em si, o poder judiciário fala lá, olha, essa greve vai acabar, o poder de dar 10% de que é justo. Isso é um lástima. Isso é uma intervenção total de uma atividade privada. Sou contra. Eu acho que a regra deveria ser, no primeiro grau, olhar os abusos do exercício de jeito greve. Só. Não vai nada. Essa deve ser a regra que é para mim. Então, pode ser que isso tudo comece a se concretizar. Pode ser que o tribunal comece a repensar. Como assim? Eu ficar decidindo um conflito de greve é intervenção pública? Não. O conflito, ele se resolve em princípio. Eu sou chamado só voluntariamente. Olha, eu quero a justiça para a justiça ser... A justiça, na verdade, virou um árbitro público na área coletiva. No fundo, seria isso. Você tem a arbitragem privada e a arbitragem pública, que seria chamar a justiça para resolver o conflito quando os dois querem que esse ator resolva o conflito. Fora isso, eu não me lembro. Eu acho que deve caminhar. Bom, representação dos empregados. Eu tenho visto muita gente comentar que seria incondicional ou inconvencional porque alija o sindicato à discussão. claramente querendo esvaziar os sindicatos. Gente, Convenção 135 da OIT, ratificada pelo Brasil. Lá, deixamos muito claro que a representação de trabalhadores na empresa é distinta da representação sindical. São duas coisas distintas. E é importante proteger a representação dos trabalhadores da ingerência sindical. então, a reforma foi perfeita. Eu falei, isso no fórum lá no Rio quase bateram. Eu falei, isso é convencional. Tem a convenção a serpente assim. Eu falei, mas se tem a academia lá, tem a distinção e tal, mas o sindicato sequer pode participar da comissão eleitoral. Isso para mim é não explicar. Uma leita para o sindicato acompanha o processo eleitoral da representação dos trabalhadores. É o papel dele de participar disso. Então, eu acho que não, lê a convenção 135 da OIT. O Estado não pode determinar a intervenção ou negar o espaço do sindicato. Então, a convenção é inconstitucional. Sim. Mas não vou desconexar. A lei diz que o sindicato sequer pode participar do processo de comissão eleitoral, ou seja, para garantir a autologia porque a empresarial não pode participar de falta do processo. Mas o sindicato não pode participar. Então, essa deve ser de fraude. Você falou empresariado pode participar de forma até diversa. Aí você está pensando em fraude. Sim, mas o sindicato não pode participar da comissão eleitoral? Eu entendo. tem uma coisa. E qual o papel do sindicato, então? O papel do sindicato? Nada. Não pode participar da empresa. Você tem mais papel do sindicato? Pode legislar o número. A base do sindicato é a empresa, concorda? Sim. A empresa vai eleger representantes. Os antigos alegados sindicatos. Os sindicatos estavam proibidos de participar disso. Poxa, eu vejo duas. Não está com o sindicato. O sindicato se resume a isso. Não tem. A representação dos empregados Olha só. Vamos lá. A representação dos empregados da empresa pode. Claro que pode. Isso aqui é outra distância de força. Não são as mesmas distâncias. Não se misturam. A representação dos empregados dentro da empresa não pode fazer negociação coletiva, não pode fazer acordo coletivo. Pelo contrário, uma das atribuições delas, um dos deveres delas, é fazer cumprir as normas coletivas. Eu acho que a ideia do legislador foi deixar duas instâncias de poderes. Porque muitas vezes é o sindicato que pode ter esse papel transverso de tentar excluir as lideranças autônomos e não permitir que ninguém suja se não dentro dos treinos sindicais. As duas coisas podem acontecer. Não pode? Você acha que não pode acontecer isso? Do sindicato querer anular lideranças fora do sindicato? Não pode, sinceramente. Se você deixa despertar desse sindicato, se você consegue ele também. Eu consigo entender como se pode proibir. A lei está proibindo que o sindicato participe da comissão eleitoral. Ou seja, se eu sou empregado daquela empresa e por coincidir se sou filiado ao sindicato, eu estou proibido de participar daquela comissão eleitoral. Isso é anti-inverdade geral e anti-sindical. É só isso que eu estou dizendo. Então, você não tem que ser um digno sindical, não. E você pode estar certo após terra. Não tem problema nenhum. A gente está só fazendo um debate. Não combina, entendeu? Então, na minha visão combina. Porque eu acho que a convenção 135 e a própria ideia de liberdade sindical foi uma ideia de liberdade absoluta. Então, o sindicato não precisa estar em todas as instâncias. Eu acho que a ideia foi criar uma instância autônoma, livre de pressão sindical. Porque essa questão transversa também existe por forças do movimento sindical. Também existe. não é só o empresariado que faz pressão para se excluir lideranças dentro da empresa do sindicato. Então, o presidente eu acho que é uma situação que o legislador fez uma escolha de permitir um outro centro de poder que com outros poderes diferentes dos sindicatos sem afetar a vida do sindicato. Entendeu? Porque as prerrogativas sindicais não podem ser exercidas pelos representantes da população. O segundo centro que eu encontrei, você está mudando o modelo e esquecendo de funcionar o sistema técnico. Então, por exemplo, a gente fala em responsabilidade sindical. Hoje, o sistema de financiamento sindical é no agoramento anti-sidical. Você sabe, só o filiado que paga. O filiado não paga nada objetivamente e tem as mesmas vantagens. O que eu conto aqui é o paralelismo. Então, assim, a nossa interpretação como, por exemplo, a taxa assistencial, a taxa de construção da negociação coletiva deve ser repreita porque a gente está estimulando o que é a não-sidicalização. Não é falado assim, a pluralidade? Concordo, mas não vem. Não quiseram fazer, isso não convém. Não convém. Não convém? Ou não foi possível porque precisa de beck, etc, etc, etc? As coisas foram feitas pelo legislador. Agora, não tem certo, não tem errado. Tem coisas que estão acontecendo e para onde isso tudo vai caminhar. A gente não pode dizer hoje, nem eu, nem você, se a escolha foi bom ou ruim. Aí a ideologia eu acho que foi ruim. Você acha que foi a questão de resolver? Não, não, não. Eu não posso estar falando de resultados do futuro. Daqui a dez anos, quando eu estiver me aconselhando, se me chamarem de novo, aí a gente analisa o que aconteceu nesses dez anos. Foi bom ou foi ruim para o resultado para a sociedade. Isso a gente não sabe o que está acontecendo. A gente tem ideologias que a gente imagina que possa acontecer. Mas em ideologias toda hora a gente foi errado. A gente nunca sabe realmente o que está acontecendo. Agora, respeita o posicionamento. Respeita o posicionamento. Muito bem. Show. Então vamos passar para o próximo toque. Negociado sobre legislado. Só para a gente fechar a ideia. O problema do negociado sobre legislado, a meu ver, não é permitir a negociação para além do que está legislado dentro do conteúdo do artigo 611-A. O que nós, juízes, estragamos, pelo menos é a minha percepção, é que o potencial disso precarizar o trabalhador é enorme. Por quê? Porque o sindicato é ruim. Não é isso? É essa a sensação que a gente tem. Porque se o sindicato fosse excelente, ele nunca iria fazer uma negociação para prejudicar o seu filiado. Concorda? Então, na verdade, o medo que a gente tem não é o medo em si do negociado sobre legislado, mas dos atores sociais que nós temos no Brasil. Acho que podemos concordar com isso. Porque a gente não confia muito no sindicato. porque se o sindicato for realmente bom, ele vai negociar essa coisa melhor. Porque o mínimo ele já tem na lei. Para negociar para diminuir o mínimo, ele não iria fazer isso. Se for um sindicato bom, um sindicato representativo, etc. Então, não vejo também com maus olhos o negociado sobre legislado. Gostaria de antes ter um processo de fortalecimento dos sindicatos. A gente realmente precisa no Brasil. Os sindicatos saírem fortalecidos. O que aconteceu aqui para mim foi uma questão que no meio religioso a gente costuma falar. Não foi pelo amor, vai pela dor. Cortou o dinheiro da noite para o dia, vamos ver o que sobra. o que sobra em tese é um sindicato representativo com legitimidade. Não acho que foi o melhor caminho, mas foi o que aconteceu. Agora vamos ver de novo o que vai, aqui para alguns anos, a gente vai ver o que vai dar de resultado nisso. Perfeito? Perfeito. Bom, na autonomia da vontade individual. Aqui cai bem na nossa realidade como juízes, principalmente de primeiro grau, que estão ali no front. O primeiro aspecto é o artigo 8º para dar aqui o primeiro. que para muita gente mudou tudo e para outras pessoas não fez diferença nenhuma a alteração. O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. Ponto. Tirar aquela vírgula, né? Daquilo que compatível. Alguém vai que há direito civil sem ser compatível? Não, né? Pode passar rápido por isso. Agora, isso é uma sinalização também? É uma sinalização. É a civilização do direito do trabalho. como já aconteceu a sepetização do processo do trabalho. Aí, de novo, isso é bom ou ruim, o tempo virá. Porque, vamos ser sinceros, o CPC tem muita coisa hoje melhor do que o processo do trabalho. E o direito civil também tem coisas melhores que o direito do trabalho. se você pegar toda a doutrina de princípio da boa-fé, de responsabilidade, de função social, está muito mais envolvido no direito civil do que o direito do trabalho. O direito do trabalho, até hoje, a gente não garante direito à transparência para os contratantes. Vou lá fazer um exame de admissão. Fui reprovado. Por quê? Não tem que falar nada. Fui dispensado. Por que eu fui dispensado? Dispensa sem justa a causa para que o pagamento. qual foi o motivo que eu não tenho que falar nada. Não é assim que a gente trabalha na agroalhabilidade. E lá no direito civil, você tem direito à transparência, acesso à informação, tudo? Tem. Então, se a gente civilizar o direito do trabalho nesse aspecto, a gente pode evoluir. A gente pode melhorar. Sim. O legislador pensou o oposto. Exatamente. Falta uma cultura na nossa de não olhar para o Código Civil como um adversário da área trabalhista. E a gente pegava não só pelo Código Civil, pela própria informação, que eu soube, mas eu espero que eu não consegui. Então, quando eu soube, sim. Nesse assunto, você se fala, o que é direito para a mensagem e a nossa vida? Sim, com certeza. São coisas maravilhosas acontecendo na área comum e a gente aqui em Paraná. Nossa, a gente vai dar a nossa... Isso aí. Presunção de inocência na justa causa. Eu vi um artigo escrito sobre isso há dez anos. Alguém aqui aplica a presunção de inocência na justa causa. Pouquíssimo. Eu apliquei algumas decisões para o não reformado em três segundos. Aí dava pena, mas eu estou com uma construção e tal. Porque olha que absurdo. Você acusa uma pessoa, você aplica a punição a essa pessoa sem ter a direito de ele falar. Sem ter a direito de ele se defender de nada. É absurdo isso. Eu sofri isso quando era criança. Eu nunca escrevi esse artigo, mas o morte veio aí. A culpa foi do Goroba. Goroba era um garoto do lado da rua que me acusou de roubar o skate dele. E assim, foi uma posição injusta. E ele não deu direito de resposta. Ele brigou comigo, foi embora para casa e falou que a mãe entende de roubar o skate dele. Aí eu tive que procurar um poder para resolver isso. Minha mãe. Minha mãe foi lá, brigou com a mãe do Goroba, aí eles acharam o skate lá na casa do Goroba. Aí ele teve que pedir desculpa a rua inteira com a justiça prefeita. Mas eu me lembro da sensação de ser acusado injustamente, defenestrado injustamente, que é o que a gente faz cotidianamente para o empregado. A única coisa que ele pode fazer é o que quer tentar tomar a justiça. Sem direito de falar, sem ser. se aplicar o multa testemunha. Com a multa testemunha. Com a multa testemunha. Você vai ter um multa testemunha. Com o traditório para onde? Para aplicar a multa? Já aplicaram o multa testemunha? É bom, não? Mas você faz o multa testemunha antes? Oi? Como é que você foi? Você aparece na lei. Ah, não tinha como não aplicar. Não. Você abre o contraditório antes? Para testemunha? Não, eu apliquei a multa e, para ser sincero, foi na primeira semana. Ele veio se retratar tal que ele não seria multa. Mas, se eu fosse à frente, eles pediriam mandado a licitação, penhora e avaliação para ele depositar e entrar no barco. Mas aí, você falou agora, você não teria que abrir o contraditório antes. Se você puniu, você encontra a história. Mas eu sou juízo. Não me achei pensado nisso não. Não me achei pensado nisso não. Mas o meu papel é punir, né? Eu cheguei à conclusão que ele está emitindo e eu aplico à produção. Para poder... Como é que ele vai discutir isso? Você pode dizer isso, né? É bom. É verdade. A sua atuação é judicial e o seu coerce com a unidade administrativa. É, tem colega que me encanta muito e mandando para... para... para escrever na dívida ativa, né? e cobrar... E cobrar... Como... Mas a CLT não fala para cobrar nos próprios autos? É. Fala para cobrar nos próprios autos. Mas a CLT não fala que é... Não, não. A CLT não fala. Não, não. Mas a CLT não fala. Não, o artigo da DG vai chegar no salvo. O artigo da DG não fala que é o com o e-con 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 o e-con. Eu já deixo o mandado próximo da minha audiência. Pessoal preste uma mesa aí. Minha dúvida é só saber se o fato de você ter chegado à conclusão de que ela admitiu em tese já seria suficiente, como você teria que realmente aprender desde essa lista do seu trabalho? Não sei, não sei. Nunca já pensava disso. A testemunha pode recorrer? Ela pode recorrer como terceiro interessado? É IO? Com a idade de segurança? É IO, porque não é IO como terceiro interessado? É, só tem interesse no próprio mundo. Bom, mas não é o assunto da trabalhadora. Mas é meu, não tinha pensado nisso, não. Tem que aproveitar. Mas a ameaça tá dando certo, não tá, gente? Vai ser claro. É, muito claro. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Então, olha só. Importantíssimo. Na autonomia da vontade individual, o artigo 444, parágrafo único da série de vida. Esse é um dos mais polêmicos. É o tal do trabalhador hipersuficiente. A ideia aqui afeta diretamente o nosso tema, que é direitos fundamentais em relações privadas. Porque olha só que interessante. Duas leituras. Leitura negativa. O trabalhador hipersuficiente continua subordinado, logo não tem liberdade nenhuma. Claramente essa lei foi para precarizar as relações de trabalho, sendo inconstitucional frente ao princípio da igualdade. Essa é a leitura negativa. Leitura positiva. O legislador avançou, porque claramente deixa a percepção de que o importante é garantir o mínimo existencial. E o mínimo existencial está no artigo 611B da série T, que o próprio trabalhador hipersuficiente não pode dispor. Ele só pode dispor o que está para além do mínimo existencial. ou seja, a série T reconhece que o importante é nós atuávamos, não protegendo o trabalhador teres mínimos, mas protegendo a autonomia necessária para que ele possa dispor dos seus indireitos. E essa autonomia, ela está prevista, ela está preenchida, quando você tem os direitos do artigo 611B garantidos. Percebeu? Então, o mínimo existencial trabalhista seria o 611B, que o trabalhador hipersiciente não pode livremente partor. Então, o que a série T fez? Reconheceu que esse trabalhador tem a autonomia necessária para dispor dos seus interesses que não estejam dentro do mínimo existencial. E essa é a nossa missão a partir de hoje, fazer com que todos os trabalhadores cheguem no ponto de ter o mínimo existencial garantido, para que possam ter autonomia para livremente fazer suas escolhas para além desse livro. Novo princípio da proteção, o princípio da proteção adequada, o novo direito de trabalho. São leituras possíveis? São. O que eu acho, gente? Eu não acho que o artigo 4 do parágrafo único tenha sido totalmente feliz. Porque assim, esses critérios que foram eleitos pelo legislador, recebiam 11.000 pouquinho, e ter nível superior, para mim não é suficiente, para reconhecer que a pessoa tem autonomia plena e tal. Acho que não foi muito boa escolha o que ele tem. A ideia em si é válida para mim. A ideia de distinguir entre tipos de trabalhadores. Porque essa é a era. O nosso trabalhador não é homogêneo. Não é todo mundo abre um salário mínimo, sem condições de fazer nenhuma escolha. Não é isso. Então, existem faixas diferentes? Existem. Os critérios que o legislador elegeu foram bons para mim? Não. Mas são inconstitucionais? Para mim, não. Aqui eu vou dar aqueles pontos que eu lamento a escolha que ele fez, com os critérios que ele fez, mas não vejo inconstitucionalidade. Porque as pessoas não são todas iguais. Não são. O critério que ele escolheu foi o critério remuneratório, que aí vamos trazer para a realidade brasileira. Sabe quantas pessoas recebem mais de 11 mil por mês no Brasil? Segundo as estatísticas, 2%. Então, 2% do nosso universo vai se enquadrar aí na questão remuneratória. E a questão do nível superior, que aí reduz ainda esse percentual. Neymar não pode, não pode usar disso. Não pode. Porque eu tenho isso pelo homem, entendeu? Então, assim, eu realmente acho que foram critérios inferiços. Mas a ideia por trás eu acho correta. É o que eu tenho chamado de algo que está levando a uma coisa que eu estou desenvolvendo para o pós-doc. Porque a gente tem eficácia vertical, eficácia horizontal. Já falo em eficácia diagonal dos direitos fundamentais. E, para mim, a eficácia móvel. Ou, parafraseando o Bauman, eficácia líquida dos direitos fundamentais. Porque o nosso mundo hoje é assim, ele é líquido. Então, o que eu acho que tem que entrar nessa conta? Dá para fazer uma fórmula, tentar achar uma fórmula. Então, coisas importantes para mim, para eu analisar a incidência de intervenção sobre uma relação privada. Nível salarial é importante? É. Nível superior é importante? É. Mas é só isso importante? Para mim não. Para mim também é importante a gente pensar, sei lá, nível sociocultural. Também temos que pensar em porte da empresa. O porte do empregador conta nessa rebação? Um micro empresário e uma multinacional faz diferença? Para mim não faz. Então, assim, a gente tem que pensar vários fatores que possam mostrar o grau de intervenção que a gente deve ter no caso concreto. O legislador escolheu dois e deixou um parâmetro. Nível superior, mais de 11 mil. Garantia no mínimo do artigo 611B, o resto pode. É, foi o critério do legislador. Então, é o que eu falo. Não acho que foi um critério bom, mas não acho que é profissional. O que é permitido, logo, 611B se aplica aí, porque não é permitido ele negociar com isso. Eu acho que o primeiro que eu tenho lido, praticamente não é. Todo mundo defendendo que o artigo 611B se aplica a ele. Agora, lógico que isso vai trazer implicações, né? Por exemplo, o artigo 468 da série T, você aqui vem? O artigo 468. Inalterabilidade contratual impede-vos. Eu posso livremente pactuar tudo, mas para alterar eu não posso? Bom, vou dar a minha opinião pessoal, seria uma incongruência. Se eu posso livremente pactuar o que eu entender, eu posso livremente alterar o que eu quiser dentro do artigo 611A. Do 611B, não pode fazer nada, tá? Então, minha opinião pessoal, quem já estava trabalhando com nível superior e recebendo mais de 1.000, a partir da reforma trabalhista, não pode mudar o seu comportamento. Livremente. Se vai prejudicar ou não, aí é o conceito do trabalhador. Porque eu tenho que partir da seguinte premissa. Se não houve vício de consentimento, não tem porque eu analisar se foi prejudicial ou não. Entendeu? É essa chave que a gente vai tentar virar agora. Agora, se ele vier com argumento, excelência, fiz alteração, foi prejudicial porque fui obrigado, ok, pode seguir. Vixe de consentimento. Prova. Prova. Ah, não precisa provável presumir o vício. Não. Não se presume em vício, não. E o TST já falou isso há muito tempo. Vixe de consentimento não se presume, tem que ser provável. Nem na admissão. Summa 342, AJ 160. Não. Tem prova. O que a gente vai mudar agora, daqui pra frente, é um pouco isso, né? A gente anular as coisas é muito fácil. Você tem lá o contrato assinado, tudo direitinho, não sei o que. E aí chega uma testemunha e fala, ah, é, foi ruim pra ir. Tá, tá bom. É assim. Por que você fez essas coisas? Qual era o contexto disso? Ah, fui ameaçado. Como você foi ameaçado? Quem ameaçou? Tem prova da ameaça? Não tem prova da ameaça? Ah, mas é injusto, Otávio. Muita gente não vai conseguir provar. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Temos hoje uma técnica pra melhorar isso pro trabalhador? Temos. A distribuição do ônibus. Tá lá a distribuição dinâmica. Essa técnica a gente tem. Porque, olha só, vamos partir das máximas de experiência. Ninguém quer alteração ao contrato só pra ser prejudicado. Então, posso inverter o ônibus, de repente? Posso. Fregador, qual foi o contexto dessa mudança que só prejudicou? Posso fazer isso? Posso. É razoável eu, pelas circunstâncias, entender que ninguém de sã consciência vai alterar uma coisa só pra se prejudicar? É razoável? Tá, empregador, me diga aí qual foi o contexto dessa mudança. Então, assim, não é o fim do mundo, entendeu? É só nós sermos mais técnicos. E acabar com aquela coisa de anular tudo só porque ele tem que anular. A gente vai ter um esforço maior agora pra fazer o que talvez a gente tenha feito nesses assuntos mais velhos. Da mesma forma, o acordo extrajudicial. Que é outra coisa que tá dentro dessa, lá do senso dessa história de autonomia, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Além disso, nós temos a arbitragem e a quintação anual. Tira. Isso. Nos conteúdos do artigo 611-A. Você não acha que isso teria que ter uma interação expressa naquele tempo? Não. Porque, assim, mesmo antes dessa alteração no 444, nós já tínhamos algumas cláudas que ele tinha a liberdade de contratar no início do contrato, mas que ainda assim, uma vez contratado, ela tinha uma aderência automática e restrita na forma do 411. Então, assim, a meu ver, o 444, ele ataca a questão da insolididade do direito. Ele amplia o leque de direitos que podem ser atuados no início do contrato. Isso. Mas ele não ataca necessariamente o princípio da insolididade contra o qual do direito. Aí, como é que você supera o texto da lei que fala que o 444, parágrafo 1, o que negociar está acima até da lei? Entendeu? O que a lei garante pra ele fora do artigo 619-B, ele pode livremente pactular diferente da lei. Entendeu? Se eu posso pactuar tudo diferente da lei, essa lei que não permite alteração seria incongruente e eu não permitir que ele pudesse. É, mas isso é um princípio básico. Eu tenho uma liberdade de honra pra se contratar, mas, uma vez que eu selego um contrato, o contrato deve ser cumprido na forma que o contrato... Sim. Agora só, não tenho vice-consentimento, não tenho nenhum elemento de negócio jurídico viciado, eu não posso alterar o que eu pactuei. Entendeu? Mas aí, o argumento está sendo redundante. Entendeu? Você usou o Códice Civil pra dizer que o que foi pactuado tem que ser observado. Porque o 468 é uma denivação do pacto. Mas o Códice Civil permite alteração do que foi pactuado? Permite. Permite. Aí que tá. Se você vai usar o argumento do Códice Civil, você tá sendo incongruente com o argumento, a meu ver. Entendeu? Porque o Códice Civil permite alteração do pactuado entre pessoas capazes e sem vício nenhum. Desde que o conteúdo do que tá sendo pactuado não afronte norma mínima de proteção, norma de ordem pública. E aí, como é que eu interpreto? O artigo 468, ele não protege os mínimos existenciais. Ele protegeu sempre o quê? A parte puramente contratual. Concorda com essa afirmação? A parte puramente contratual, hoje, pra quem se enquadra nessa exceção, pode ser livremente estimulada de forma totalmente diferente da lei. Então, eu não consigo ver compatibilidade em eu poder livremente dispor dos meus direitos, fora artigo 611b, da forma que eu bem entender e dizer que isso é imutável para todo sempre. Não consigo ver coerência argumentativa nisso, entendeu? Por quê? Porque, senão, você vai chegar sem conclusão. Se ele sai da empresa e depois volta, vai ver tudo diferente. Mas você não podia mexer em quase nada. Agora, você tá dizendo que eu posso, na primeira ingresso na empresa, esquecer a lei e fazer tudo como eu quiser, fora artigo 611b. e aí eu preciso fazer alguma alteração, sei lá, é porque a gente só pensa em fraude. O problema é isso. A gente só pensa em fraude. Se tiver fraude, pode ser resolva. Se a lei, ela já dá muita liberdade no momento da pactuação. Porque ao mesmo tempo, ela não tem lá o quadro 611b. Vai ser mudando em alteração. Sim, mas olha só. O momento que ela tá dando a sua liberdade, o momento é tanto possível. Então, você está dizendo que durante a carreira do sujeito, nos próximos 20 anos, nada pode ser mudado. Pode ser mudado nem você prejudicial, né? O que que é prejudicial? A gente vai ter que ver em casa, que é a congresso. Entendeu? Esse que vai em perante a justiça do trabalho, via legal. E a gente vai fazer o negociamento. Tá, aí eu vou te fazer uma pergunta. Não, mas é que tá, esse que é o clico. Porque, na verdade, o que a gente tá fazendo é manter o mesmo paradigma de intervenção máxima. Se ele falar assim, excelência, olha só. Quando eu fui contratado, tinha carro e motorista à minha disposição. Com o tempo, a empresa foi ficando frágil, foi ficando com dificuldades. E eu achei que era razoável deixar de ter o carro com motorista pra continuar trabalhando. Isso é prejudicial? Entendeu? Aí que tá a ideia por trás, é muito mais forte do que esse exame do varejo que a gente quer fazer como interventor público. Como tudo a gente usa. A ideia que traz é um pouco mais forte. A ideia que traz é, meu amigo, carro com motorista, não tem nada a ver com direito de trabalho. Direito de trabalho é pra garantir um mínimo essencial que dá dignidade ao trabalhador vulnerável, impossuficiente, que pode ser explorado na relação de emprego. Então, essa parte puramente contratual, que é um luxo, não é o plano de fundo da construção histórica do direito de trabalho. Não, eu concordo. Livremente facturo. Mas assim, você tá usando o exemplo do carro com motorista. Em 1611, ele é muito mais amplo. Sim. Ele permite negociações pra dentro de intervalos. Mas aí, quem foi que fez essa escolha? É você, juiz, tem que fazer ou é o legislador? Então, mas o legislador já escolheu que esse conteúdo que você tá questionando é um conteúdo negociável. Entendeu? O legislador já fez essa escolha. O problema é que nós, como juízes, não, normalmente, nós não concordamos com tudo que eles escolheram. Eu pego o hall do artigo de 611-A e falo, que absurdo isso aqui, que absurdo isso aqui, que absurdo isso aqui. Não vou permitir isso aqui. Aí você vai entrar naquela discussão do ativismo judicial, dos limites. As escolhas que o legislador fez foram válidas ou não foram válidas? E aí você vai fazer o exame de constitucionalidade dessa escolha. Eu acho que o argumento fica bom se você falar o seguinte, que o intervalo entre a jornada não pode estar dentro do artigo 611-A. É inconstitucional. Ok. Crie um argumento pra isso, fundamente muito bem, aí concorda. Eu acho que o legislador fez histórias que eu não gostei, é complicado. Não, assim, é... Última intervenção, eu sei que a pessoa... Não, isso aqui é a vontade. É... Só me parece que a premissa, senhor me ocultor. Porque, assim, o artigo 444, ele sempre permite que houvesse negociações no início do contrato, e isso não invalidar o 468. Então, me parece que agora, só que a gente amplia o 468, eu vou unificar o 468, me parece que seja algo automático. Eu vou usar um argumento simplista, né? Quem pode mais, pode menos. Se eu posso livremente pactuar tudo, o que eu não posso operar? Entendeu? Pense na dinâmica da relação com o emprego. Pense na pessoa há 20 anos trabalhando. Vai ficar tudo inutável pra tudo sempre. Uma pessoa, que o legislador diz, que não é destinatária dessa proteção, do que ele pode negociar, das escolhas que ele vai fazer, para além dos 600 anos e meio. Entendeu? Mas, vamos em frente. Só pra dar um pano de fundo, eu fiz uma proposta no nosso fórum lá do Rio, que eu anunciaram, que era esse. Artigo 468. Incompatibilidade com o mundo. E perdi. Então, você tá bem acompanhado. A maioria do Rio de Janeiro concorda contigo, não concorda comigo. Mas, vamos em frente. O jogo continua. Faz parte. Esses debates fazem parte. E admitir, assim, que dessa política fechada, acaba implicando em você ter que se pensar que ele vai gravar. E se foi inviável você continuar com essa inconstância. Porque aí, em 20 anos, talvez não pode mudar. Aí, eu faço o lugar. Aí, eu volto ali pra fora. 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 Todos nós devemos ter exemplo com nossa carreira de... Contrato ali pra fora. Contrato ali pra fora. Aí é fraude. Universidade Contratal Popular, né? Se esperar, não. Pode mudar. Todos nós devemos ter exemplos de proteção exagerada que a gente protegeu. Eu tenho um exemplo perfeito. Que era um caso desse. O sujeito era 30 mil por mês. Veio dos Estados Unidos pro Brasil. E aí, quando chegou aqui no Brasil com o contrato americano, O salário dele ficou maior do que o do chefe. O chefe, obviamente, né? Virou pra... Lá pra matriz. Ele falou, olha lá o bar, né? Cara, meu suportilhado tem mais do que eu. Me aumenta, então. Aumentar não vou. Vamos reduzir o nosso sujeito. Beleza. Eu vou reduzir. Aí, o chefe, que é parente, né? Me ligou. Tá, me ajuda aí. O que que eu posso fazer pra reduzir o salário do cara? Posso alterar o contrato? Não. Posso mandar embora o contrato de novo? Não. Posso mandar o sindicato alterar? Não. O que que eu posso fazer, então, amigo? Embora ele contratar o outro. Devolve. Devolve. Fica grato. É isso. Agora. Ah, tá conversando, né? Tem um colega que tá extinguindo direto o acordo extrajudicial. Nem analisa. Diz que não há interesse. Mas, com o papel, a juíza não faz o direito. Eu não concordo, mas tem. Tem colega lá no Rio que nem recebe o acordo extrajudicial. Eu acho o seguinte. Você, como juiz, aqui eu acho que é o contrário. A regra pra mim sempre foi. A regra pra mim sempre foi. Acordo extrajudicial é possível. Sempre foi. Ninguém faz por quê? Porque a gente é um outro. Mas sempre foi possível. Aqui eu acho o contrário. Gabriel, fazer lá fora, por conta própria, você faz do jeito que quiser. Agora, você tá me chamando pra intervir? Olha lá. Se você quer a minha homologação, eu preciso dos dados do contrato, do salário, o que que tá acontecendo. Aí é você, como órgão, que está sendo chamado pra fazer uma intervenção, que vai decidir o que que você precisa pra chegar à conclusão de que é que ela é coordenada. Então, eu acho que os juízes têm ampla liberdade. E se falar, olha, se eu trouxer os dados do contrato, eu vou homologar. Fundamente, não homologue. A gente é homologa ou não homologa? Sim. Homologa ou não homologa? Não. 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 Ou homologa ou não homologa, ou faço uma proposta que eu homologaria. Se eles concordarem, eles vão refazer o acordo. E aí eu homologo. Entendeu? Porque eu posso falar, olha, eu não vou homologar com impitação geral. Então tá, excelência. Então negue aí, mas você tem que fundamentar. Fundamente porque é cada recurso. Você tem que fundamentar porque você não tá homologando. A pessoa recorre e tem melhor pra analisar se a sua fundamentação, se a sua decisão tá correta. E aí vamos ver jurisprudência. A jurisprudência pode ser daqui a alguns anos. Juiz só tem que carimbar sem analisar, que eu acho muito comprovado. Ou que eu acho que é o que a gente tá fazendo. O juiz tem, sim, poder de saber o que que tá acontecendo naquela mídia pra poder dar homologação. Porque eu tenho o menor problema com isso, assim. Não, por outra razão, tem a própria leza e habilidade da audiência. Sim. Exatamente. Você marca a audiência. O juiz faz a definição das partes. Exatamente. E outra coisa curiosa é que, na verdade, esse acordo extrajudicial pra homologação já era possível, antes da reforma. Eu já havia homologado dois, há mais de 15 anos atrás. O advogado entrou com base no juizado especial, na lei do juizado especial. Depois do CPC também passa a falar sobre isso. O advogado arriscou, deu sorte, caiu lá na vara. Eu achei estranhíssimo aquilo. Nunca tinha ouvido falar. Não sabia o que fazer. Marquei audiência, claro. Aí chegou lá na audiência, peguei dois casos. O primeiro caso era fraude. Eu dei pro irmão Amante, o que que você tá fazendo aqui? Ah, me marcaram pra receber as minhas verbas recisórias. Tomou logo as verbas. Fraude, paro, fundamentei e tal, xingui. No segundo caso, era um representante comercial. Chegou lá de terra, sentou. Falei, o que que tá acontecendo aqui? O que o senhor tá aqui fazendo hoje? Ah, excelente. Porque eu tenho cinco contratos de representação. Esse aqui me dava 15, 20 mil por mês. Mais ou menos a mesma média do que eu tenho dos outros. Eu já fiz a conta sempre por mês. Isso há dez anos atrás. E a gente chegou à conclusão de que esse negócio não tá bom pra ambas as partes. E resolvemos fazer um acordo pra encerrar esse contrato. Só que a empresa ficou com receio de depois eu entrar na justiça de trabalho e me deviam. Então ela falou, olha, eu faço acordo, mas quero segurança jurídica. O meu advogado me orientou pra gente fazer assim e pra não fazer fraude. Porque o advogado anterior falou pra entrar com uma reclamação trabalhista fingindo que era um processo pra fazer um acordo na audiência. Esse aqui falou que não. Vamos fazer já dizendo pro juiz que é um acordo. Vamos ser éticos. Aí você não vai ambologar? Não ambologuei? Não ambologuei na hora. Fiquei super feliz. Foi velho. Fiquei feliz. Entendeu? Absurdo assim. Aí eu pergunto, por que não a gente, nós como Poder, incentivarmos a sociedade a conseguir resolver seus conflitos? Acho que o primeiro passo é o acordo extrajudicial com ambologação. O segundo passo vai ser o acordo extrajudicial sem ambologação. Iotado. Mas aí a gente vai ficar sem emprego. Vai acabar a justiça do trabalho. Gente, você conhece algum país que tenha solucionado 100% dos conflitos trabalhistas? Não existe isso. Talvez não sejam 5 milhões de processos por ano. Talvez você não tenha mais que fazer 40 audiências por dia. Isso vai ser ruim. O certo é a gente estar fazendo 3 audiências por dia. O certo é isso. Cada audiência uma hora. Depois você vai sentar e fazer as suas sentenças. Duas horas para cada sentença. O certo é isso. A gente está acostumado com errado. A gente está acostumado com um roubo, compressão e processo. A gente perdeu a mão completamente. A gente está igual a gente do banco. Quanto mais entra, mais demanda a gente tem que dar. Mais merda a gente tem que cumprir, não é? A gente está morrendo e não está percebendo. Engraçado que o grupo de crianças totalmente rejeita de plano mesmo a coisa. Não, mas isso é a formalização da lida simulada. Não, isso é honestidade. Exatamente. O lida simulada é justamente isso. Não tem lida. Você está tornando a coisa honesta. As partes estão em comum acordo, leva seu poder judiciário para uma boa. Você vai rejeitar, aí as pessoas vão a juizações, e o mesmo juiz que rejeitou aquele vai rolar com a lida simulada. Aí você vai. Ah, com certeza. Outro dia eu peguei uma lida simulada dessa. No início da carreira, eu mandava ofício para... CPF, CPI. Mandava ofício para todo mundo. Dois, três semanas atrás eu peguei um autoexecutivo e tal, sentou lá. Sabe aquele processo que entra todo mundo rindo na sala? Pô, tem uma coisa esquisita aqui. Entra todo mundo feliz, senta na mesa de audiência sem problema nenhum. Falei, pô, está estranho. Aí o valor do acordo, quatrocentos mil reais e falou, fraude. Aí eu fui conversando. Era um engenheirozão, PJ. Ganhava lá seus cinquenta mil por mês. Aí a Constituição Civil derreteu. Fez um acordo lá de quatrocentos mil. Aí estava só, era o último na pauta, estava só nós também. Eu pensei, né? Ele disse no lado. Mas vamos ser honestos. O que está acontecendo? Ele falou isso. Isso aqui é antes da reforma trabalhista. A gente queria fazer o acordo, não tinha um modelo para fazer. A empresa precisava de segurança. A gente precisava da homologação do senhor para a empresa ter certeza de que depois meteu um processo contra ela. Ou seja, ele queria o acordo de treino do céu. Só que deu um azar temporal. Não falou nem nada. Todo dia. Então assim, eu acho que a gente tem que ser realista, né? O que acontece, o que a gente está fazendo. É isso aí. Vamos lá, gente. Arbitragem. Mesma coisa, né? Muda a gente contra, muda a gente a favor. Arbitragem, gente, é o outro aspecto que a gente lê como retirar poder do juiz, né? Justiça privada e tal. Claro, com toda aquela crítica que eu já fiz no início, da gente poder estar transformando a justiça pública em justiça para pobre e a justiça privada por os mais afastados. Essa é a crítica. A leitura positiva é de que estamos, novamente, trazendo para a sociedade uma nova forma de exerção de poder. Se eu separar a pessoa mais... Quem eu sei que não gostou muito da reforma, porque eu já senti alguns... Eu vou dar uma outra colocada, né? Leitura positiva da reforma trabalhista. Democratização do poder. Acordo extradicial. Arbitragem. Quitação anual. Negociado sobre esse lado. Não se incomoda, não. Mas quem quer fazer essa leitura positiva, faz. E não está de todo errado. Assim como não está de todo errado, quem faz a leitura do desmonte. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é a mudança de um modelo. Mudança de um modelo mexe com as estruturas e a gente fica abaratinado. É natural que a gente esteja se estranhando nesse momento. Porque as nossas estruturas estão mudando, gente. Eu sou filhote da construção clássica da Justiça do Trabalho. Eu estudei o Direito de Trabalho desde a faculdade lá em início até a década de 90. Logo após a Constituição de 88 eu estava no banco da faculdade estudando isso tudo que eles fez até hoje. Então, a minha construção foi toda do Direito de Trabalho clássico. E aí, de repente, você percebe que as estruturas estão mudando. Agora, não sei. Talvez eu já estivesse preocupado com isso há mais tempo. Talvez, para mim, a mudança não esteja sendo tão estranha. Porque eu já esperava que isso tudo fosse acontecer. A gente já dava atenção disso tudo. A minha tese de doutorado, eu defendi em 2015, foi também ano e odeio. Foi Direito de Trabalho na era da descentralização produtiva. E lá eu falei metade das coisas que aconteceram na reforma. Por quê? Porque é um processo indicionário que estava acontecendo. E, de novo, acho que nós erramos de não participar do processo. Porque aí a gente poderia ter feito escolhas melhores. Ajudar nas escolhas. A gente não ajudou nas escolhas. Então, eu acho que... Mas ficou a lição, né? Ficou a lição. E acho que muita coisa vai mudar ainda. Não sou defensor de que agora o Direito de Trabalho virou a mil maravilhas com a reforma. Não. Não faça isso a defesa. Mas que mudanças que aconteçam de tudo que aconteceu. Acho que agora a gente pode aprender com tudo que aconteceu e começar a tentar ser partícipe das mudanças. E tentar fazê-las um pouquinho melhores. Com as técnicas. Sem ficar revogando o parágrafo sem querer. Ficou uma esbojeta. Depois repristinando lá, refazendo os parágrafos. A gente tem que mandar o embejo para o alto. Mandar o embejo para o alto. Porque o plano fiscal está revogado e tem que não estar. Mas olha só. A arbitragem... Eu gosto da ideia da arbitragem. Acho que a arbitragem pode trazer sim para a sociedade civil uma atribuição de poder que é legítima e que já funciona. A gente aqui no Brasil e no país estamos. Ah, vai ter fraude na área trabalhista. Sempre pode ter fraude. Sempre. E o nosso papel é esse. Ministério Público. Vamos combater as fraudes. Juiz, vamos combater as fraudes. Esse é o nosso papel também. Então, sou a favor da arbitragem. Quitação anual. Isso aí é terreno fértil para ter fraude. Eu não sei se isso vai vingar na prática. Eu imagino que não. Aquela do rural. Morreu, ninguém fez. Então, acho que a quitação anual tem decidido o mesmo caminho. Mas, se me perguntarem o que tem de maior potencial fraudulento, eu acho que está aí. Essa é uma das coisas que tem mais potencial fraudulento é a quitação anual do sindicato. Agora, de novo, se o sindicato for bom, o trabalhador está protegido. Vamos fazer leitura negativa e positiva de novo? Leitura negativa. O sindicato vai vender quitação anual fraudando o direito trabalhista. Leitura positiva. O trabalhador não vai mais precisar esperar terminar a relação de emprego para entrar com uma ação na justiça e só pedir os anos que não estão prescritos. Ano a ano, quem lhe protege, que é o sindicato, vai verificar se todos os direitos trabalhistas estão sendo cumpridos. É a leitura negativa e a leitura positiva. O que está acontecendo na prática depende de quem. Depende do ator social e depende de nós também, né? de como a gente vai ser rigoroso nessas explicações anuales. Tudo tem as duas formas de ler, não tem? Por isso que a gente está polarizado, instalado. É tudo ou nada, né? Vamos achar esse caminho do meio aí, que a virtude está no meio. Bom, papel usa-se o trabalho. Isso aqui eu vi que vocês vão debater intensamente aí nos próximos dias, né? Já temos aqui uma pincelada. Honorário de sucumbência. Responsabilidade processual. Os acordos extrajudiciais e a própria arbitragem estão afetando imensamente o processo de trabalho. Eu acho que essa fórmula que foi adotada pelo legislador trouxe esse choque de ética. Pode ser melhorado? Acho que pode também. Por exemplo, a questão da gratuidade. Pra mim deveria ser igual ao CPC. Acho que seria ter sido a fórmula ideal. Mas enfim, isso tudo são melhoras que eu acho que depois a legislação pode alterar. Acho inconstitucional? Não acho inconstitucional também. Acho que a escolha foi ruim, mas inconstitucional não acho. Tô doido pra ver a decisão da ADI lá. O que que Barroso vai falar? Acho que ele não vai dar de menor, né? Se ele já acertou em cima, é sinal de que ele não deve. Mas enfim, vamos acompanhar, tá? E aí com isso tudo, gente, só pra gente fechar, a minha intervenção aqui na semana. O que que a gente acaba afetando na estrutura básica do direito de trabalho e, obviamente, no grau de intervenção dos direitos fundamentais das relações privadas através do Poder Judiciário, como a gente interventou. Então vamos lá, tchau, tchau. O princípio da proteção, que é um dos mais afetados pra mim, passa a ser o princípio da proteção adequada. A proteção não é mais proteger o trabalhador de si mesmo, mas protegê-lo para que ele alcance a autonomia necessária para que ele possa dispor do seu direito. Norma mais favorável pelo critério da especificidade, que nós acabamos falando muito, mas também afetada. O princípio da estabilidade financeira, que na verdade nunca existiu. foi criado pelo TSP lá na Suma 372 e acaba esse princípio, o princípio que realmente nunca existiu. Imperatividade e intimabilidade é um dos mais afetados. Uma coisa importante pra gente pensar, a arbitragem, só pra gente fechar a ideia aqui, pra gente encerrar a palestra, a arbitragem, ela foi inserida lá no artigo 507, não é? Bem, no ar, não é? E ela fala que quem ganha mais do que 11 mil pode fazer a cláusula compromissória de arbitragem. Cláusula compromissória de arbitragem é colocar no contrato essa escolha. Só que a gente sabe que a lei da arbitragem, ela permite que você eleja a arbitragem de duas formas, ou pela cláusula ou pelo compromisso arbitral, concorda? E você só pode usar a lei de arbitragem pra tratar de direitos patrimoniais disponíveis. Não é assim? Então, olha só. A partir do momento em que a CLT autoriza a cláusula compromissória, mesmo que seja só pra quem ganha mais de 11 mil, ela tá dizendo o que pra gente? Os direitos trabalhistas podem ser resolvidos em arbitragem. Logo, os direitos trabalhistas são direitos patrimoniais disponíveis. Vamos falar? Só que interpretando de uma forma um pouquinho mais rebuscada, a gente pode chegar à seguinte conclusão. É igual aos direitos da pessoa. O direito em si não é disponível. Você não pode renunciar ao seu nome, à sua imagem, mas o crédito decorrente desse direito, você pode ver o discurso. Não é assim que ele faz. Então, trazendo para o direito de trabalho, o direito trabalhista em si, dentro do mínimo existencial, não é disponível. Mas o crédito, em resultante, pode ser livremente objeto de disposição das partes. Que é o que a gente faz todo dia nas mãos mesmos. Ok. Uma coisa que vai ser bem menos. Beleza. Então, o crédito é disponível. Se o crédito é disponível, temos que chegar à seguinte conclusão. Crédito trabalhista é direito patrimonial disponível. Todo mundo concorda? É difícil a gente assumir, é difícil assumir, mas é isso que está sendo dito. Assumir é difícil. Porque se é isso mesmo, se o crédito, não o direito trabalhista em si, mas o crédito é disponível, todo mundo pode usar a contrária. Quem ganha mais de 11 mil, até por causa do compromissório. Quem ganha mais de 11 mil, só por compromisso arbitral. Ou seja, meu contrato está extinto já, entro com a reclamação trabalhista, por exemplo, abro a porta da audiência, olho quem é o juiz, fecho a porta, vamos arbitrar. Vamos. Em tese, isso é possível agora. Porque o crédito trabalhista é o crédito patrimonial disponível. E se a gente levar isso, realmente acreditar nisso, e a gente colocar isso em prática, não, você vai de trás para frente. Pode arbitragem para todo mundo. Pode acordo com o Estado Judicial com homologação judicial. Pode acordo com o Estado Judicial sem homologação judicial. Pode quitação anual. Por quê? Porque é tudo crédito patrimonial disponível. Então, olha como isso mexe, isso mexe no estômago. Isso mexe no frio no estômago, quando eu falo isso. Porque a nossa cultura foi forjada num paradigma totalmente distinto. Um paradigma onde o reclamante na execução quer abrir mão do seu direito, você fala, não, você vai receber até o fim. Não é? Recebe, meu amigo. Toma o seu dinheiro. Não quero. Toma o seu dinheiro. Quer dizer? Agora ele pode livremente chegar numa execução e falar, olha, quem aqui deve me receber? Eu vou receber. Eu vou receber. E o juiz, logo a renúncia. Desde que não haja vício. Então, o nosso papel não vai mais ser proteger o empregado de nível em relação ao crédito trabalhista. mas proteger que ele tenha as condições de fazer essas coisas. Ou seja, proteger o índice especial. Proteger a autonomia da vontade. Proteger que o negócio do índice não vai ter vício. É isso. A mudança de papel, hein? Leva tempo pra gente assumir isso, né? Mas, não sei. Vamos ver. E daqui a dez anos eu volto. A gente vai ver o que aconteceu, né? Meu Deus. Beleza. Gente, tá à disposição aí. Pode. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.